Após investimentos de bilhões de reais, décadas de pesquisas e altíssimo desenvolvimento tecnológico do nosso país, foram descobertas as jazidas gigantes do pré-sal. Apesar de todos os pesares envolvendo a administração da Petrobras, a maior e mais importante empresa do país ainda desfruta de confiabilidade no mercado internacional. Recentemente, a empresa emitiu 8 bilhões em financiamento de 100 anos. No final do mês passado, os chineses financiaram 22 bilhões a Petrobras, na certeza de que o pré-sal tem entre 70 e 300 bilhões de barris. É, sem dúvida alguma, uma notícia alviçareira.